Boa tarde, galerinha! Hoje eu vou mostrar como fazer o slime. E os ingredientes de hoje são... Tudo isso, cola, detergente, taco de chulé, tinta guacha. Só isso, pessoal? É simples, muito simples. Cara, meu Deus, isso é muito simples. Primeiro, o meu slime aqui, ó, eu já fiz o slime, ele tá quase pronto aqui já, ó, e eu vou mostrar, ó lá, ó, tá quase pronto no vidro de cola. Aqui, ó, eu peguei, adicionei detergente, adicionei, peraí, escorriu aqui, adicionei tinta guache, qualquer cor que você quiser, pessoal, é sério. Olha lá, ó, foi lá, ó, desceu. E vamos ver se vocês sabem, pessoal, o ingrediente final. Colinha! Mas só que dessa vez, pessoal, não é que nem o vídeo anterior, não. Muita, 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 muita cola, não. Essa aqui só vai precisar de um pouquinho, só. Só isso, tá bom? É sério, pessoal, só um pouquinho de cola, só. Vocês peguem... Tantantantantantã! Tampem a sua colinha que você vai fazer, ou sua vasilha, qualquer coisa. E, ó, fiquem mexendo, pessoal. E esse é mais um canal do Joãozinho do Sliminho. Eu acho que eu não coloquei o nome, mas pesquisem como fazer slime com cola, detergente, tinta guache. Por favor, pessoal, até logo.